Onde está a Igreja do Deus Vida? Uma noite fria cai sobre mim Narará E num deserto eu me encontrar Me vi cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei Sei que o Seu fogo cairá sobre mim Sei que o Seu fogo cairá sobre mim E me levará em Te confiar E me levará em Te confiar Então eu tirei Então eu tirei E eu passarei Um ano lançando em Sua presença Então eu tirei A água e o mar E eu passarei Um ano lançando em Sua presença É a igreja Sai do chão, sai do chão, sai do chão Prepara a igreja Por isso eu cuco, cuco, cuco Na presença do rei Por isso eu das, 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 das Na presença do rei Que o grito Por isso eu grito Eu corro Corro, cor, 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 cor Na presença do rei Vamos lá Sai do chão Puro, 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 puro Na presença do rei Dança, 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 dança Na presença do rei Eu corro Eu corro Então eu tirei Então eu tirei Oh, oh, eu te saluto E eu passarei Regarei dançando Em sua presença Oh, oh, eu te saluto Oh, oh, eu te saluto E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Então eu te saluto Oh, oh, eu te saluto E eu passarei voando e dançando em Sua presença Água e o mar E eu passarei voando e dançando em Sua presença E eu passarei voando e dançando em Sua presença E eu passarei voando e dançando em Sua presença Jesus, por Ti eu viverei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu louvor Teu, Teu, Teu Jesus, por Ti eu viverei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu louvor Teu, Teu De todo lugar, perdidos virão Em uma só voz, livres vamos cantar Levaste a cruz, morre sem vivestas Meu Deus, não tudo sempre te darei Mandaste Jesus do céu até Deus A todos livrou Sempre se ouvirá Busquei a verdade E a Ti eu encontrei Meu Deus, não tudo sempre te darei Jesus, por Ti eu viverei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu louvor Meu Deus, não tudo sempre te darei 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 Jesus, por Ti eu viverei Nunca me envergonharei Meu Deus, não tudo sempre te darei Meu Deus, não tudo sempre te darei Jesus, por Ti eu viverei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu louvor Meu Deus, não tudo sempre te darei Tudo sempre te darei Busco a Ti agora, posso ver Seguirei a Tua luz Pois em Tuas mãos está, Senhor, a salvação Busco a Ti agora, posso ver Seguirei a Tua luz Pois em Tuas mãos está, Senhor, a salvação Jesus, por Ti eu viverei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu louvor Teu, 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 Teu Jesus, por Ti eu viverei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu louvor Teu, 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 Teu Jesus, por Ti eu viverei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu louvor Teu, 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 Teu Jesus, por Ti eu viverei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu louvor Teu, 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 Teu Teu, Teu, Teu Eu me rendo a Ti, perante os homens, perante tudo Quero que o universo seja minha testemunha Vou irreverente o Teu, 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 Teu Deus meu, és o caminho distante do mundo Vem! Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Teu coração bater ao bem Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Teu coração bater ao bem Joga a mão em cima Eu me rendo a te interante Eu sou o meu esperante de tudo Quero que o universo Seja minha testemunha Vou me rever a te O teu coração E levar com ela toda a minha gratidão Senhor És o motivo da minha alegria Cante bem alto Deus meu És o caminho distante do mundo Vou te alegrar Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Meu coração bater ao bem Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Do teu coração bater ao bem Te amo Te amo Te adoro Te adoro Me prostro Me prostro Te adoro Pra te adorar Te alegrar Te amo Te adoro Te adoro Me prostro Só pra te adorar Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Me prostro Só pra te adorar Vai Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Teu coração bater ao bem Vou te alegrar Com o meu louvor Eu quero te tocar Com o meu amor Poder te abraçar Sentir o teu pulsar Teu coração bater ao bem Com o meu amor Com o meu amor Com o meu amor Com o meu amor Estou Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei Minhas raízes Com minhas lágrimas Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor Não quero que os meus olhos Perca o brilho Perca o brilho Do primeiro amor Por ti Não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Estou No meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei Minhas raízes Com minhas lágrimas Contas Gotas de adoração Senhor Não quero que os Teus olhos Perca o brilho Do primeiro amor Por ti Não quero que em mim se perca O desejo de Te adorar Vem, Senhor Vem, Senhor E me resgata Todos os dias Só pra Te adorar Quero ser Te adorar Teu bom perfume Primeira essência Já de partidura Já de partidura Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Vem sobre mim, Senhor Se sobre mim, Senhor Vem sobre mim, Senhor Vem Senhor e me resgata Todos os dias só pra te adorar Eu quero, eu quero ser Que eu vou perfume, me merece estar Já de particular Eu quero ser Que eu vou perfume, me merece estar Só pra te adorar Eu quero ser Que eu vou perfume Que eu vou perfume, me merece estar Já de particular Que eu vou perfume, me merece estar Aleluia! 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 Não me chegou a boca, não E Tu já conhece, Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim põe Tua mão Vamos declarar isso Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Trova-me os pensamentos Desce em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Levante as Tuas mãos Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Trova-me os pensamentos Desce em mim, desce em mim Algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Guia-me pelo caminho eterno Guia-me pelo caminho eterno E guia-me pelo caminho eterno Guia-me pelo caminho eterno Cubra-me Abraça-me Vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor Cubra-me Abraça-me Vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor Não me deixe ir Sem que eu receba da Tua graça Do Teu amor Se o medo inunda meu coração Tentando me impedir de avançar e prosseguir Fazendo-me pensar que é pouco o meu valor Me lembrarei De tudo que me prometeu É quanto mais eu Te quero É quanto mais eu necessito Ouvir Tua doce voz dizendo Eu estou aqui Cubra-me Abraça-me Vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor Cubra-me Abraça-me Vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor Vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor Não me deixe ir Sem que eu receba da Tua graça Vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor Cubra-me Abraça-me Vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor Cubra-me Abraça-me Vem esconder-me em Tuas asas, ó Senhor Não me deixe ir Sem que eu receba da Tua graça Levante as Tuas mãos bem alto Receba do amor de Deus Meu lugar seguro Minha proteção Todo poderoso Deus da minha salvação Vamos Meu lugar seguro Minha proteção Todo poderoso, Deus a minha salvação Levante as suas mãos, tenha o que encante Cristo, olha só para os pontes Eu socorro o rei de Deus Eu paro de olhar os pontes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra, que é também todo o céu Tudo posso em Ti Fortaleza minha Eu espero em Ti Firme nas promessas Tudo vai passar Mas a Tua palavra permanecerá Diga me rendi a Ti Me rendi a Ti Rasguei meu coração Fiel permanecer Mesmo quando o sol se pôs Me rendi a Ti Protegi o ar Porque vives Minha fé não morrerá O Senhor não falhará Sim, Ele não falhará Sim, Ele não falhará Ele não falhará Os ventos podem até sobrar Mas eu não deixo de crer Diga bem alto Diga bem alto Eu não falhará Eu não falhará Ao cheiro das águas Minha esperança Minha esperança Ele não falhará Ele não falhará Sim, Ele não falhará Sim, Ele não falha Sim, Ele não falha Estou mais perto De Ti estou mais perto Meu prazer é te ver És o meu Redentor Estou mais perto De Ti estou mais perto Meu prazer é te ver És o meu Redentor Estou mais perto De Ti estou mais perto Vamos, vamos levantar As nossas mãos bem alto Declare comigo Sinto florescer Ao cheiro das águas Minha esperança És meu Redentor Porque vives Minha fé não morrerá Não, não morrerá O Senhor não falhará Cante, igreja Ao cheiro das águas Tu és a nossa esperança Socorro bem presente És meu Redentor Porque vives Minha fé não morrerá Não, não morrerá O Senhor não falhará 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 Tentaram Tentaram me parar Me fazer desistir Mas eu não falhará Mas eu não falhará O Senhor não falhará Do evangelho da cruz Mesmo que pedras Venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é o Senhor não falhará Maior é aquele que está em mim Com Jesus Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Amor de Deus na cruz Eu clamo Amor de Deus na cruz Nada pode parar Amor de Deus na cruz Amor de Deus na cruz Mesmo que pedras Venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é o Senhor não falhará Maior é aquele que está em mim Diga Oh, Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Amor de Deus na cruz Eu clamo Amor de Deus na cruz Oh, vem com o seu poder Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Amor de Deus na cruz Nada pode parar Autor da vida Pode o silêncio até Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levar Diga Diga Sei em quem eu tenho crido E que é poderoso Pra fazer a lei E essa E essa é a hora Deus volta Renova, transforma Tenho vida em Deus Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Enfante as suas mãos E diga esperança Em Deus Eu tenho sim Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Amor de Deus na cruz Eu clamo Amor de Deus na cruz Oh, vem com o seu poder Eu olho pra Jesus Amor de Deus na cruz Nada pode parar Com o autor da vida Autor da vida Autor da vida Ele é ressurreição e vida Autor da vida Pra todos sempre Com a dor da vida Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Declarizou Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergueça a vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remode a minha bênção Me chamando pra viver Me chamando pra viver Me chamando pra viver Muda, Senhor Já levantando a Tua mão aí Diga, transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chamando pra viver Remode a minha pedra Me chamando pra viver Me chamando pra viver Me chama pelo nome Senhor Ressuscita os meus sonhos Todo tem poder Todo tem poder Estou com a vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chamando pra viver Me chama para fora Oh Dê-me porquê Se eu estou Guardado O pobre nunca Perdeu Matalhas Seu nome é Jeová Dê-me Irás pra ver de novo Eu creio em ti Há de o que houver O que houver O que houver Irás pra ver de novo Eu creio em ti Eu não vivo Do que vejo Vivo Do que creio Irás pra ver de novo Eu creio em ti O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Eu não estou sozinho Tu estás comigo Temer Temer porque Se eu estou Se eu estou Guardado Porque nunca Perdeu Batalhas Seu nome é 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 E tudo o que creio, que irás louver de nome Eu creio em Ti A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Em Ti meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé Eu creio em Ti Eu não vivo do que beijo, vivo do que creio Irás louver de novo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Irás louver de novo Quantos aqui creio em Ti Levanta as tuas mãos ao céu Nós cremos no Deus que provê todas as coisas Jeová direi Deus provedor Oh Deus, me sondas Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei Me amas Eu sei Me amas Prostra-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma Eu sei Eu sei Me amas Eu sei Me amas Prostra-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Prostra-me diante da cruz Prostra-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Quantos podem sentir o amor desse Deus? Levante as suas mãos aos céus Ele é o nosso protetor Ele tem cuidado de nós Nos amou primeiro O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está E quando tudo se acabar Levante as suas mãos e diga Estarei seguro Hoje me amas Hoje me amas Pode alcançar O caminho abriu O caminho abriu Ou já Qual o caminho abriu Ele tem cuidado de nós O caminho abriu Sana Sua glória o céu venceu Nada irá me separar Prostou-me, prostou-me Vejo os sonhos Nunca houve amor assim Diga isso, Inês! Sobre a morte já venceu Sua glória o céu venceu Nada irá me separar Nada poderá nos separar do amor desse Deus Música Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível mas real A ele ministramos O louvor Ao único que é digno A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível mas real A ele ministramos O louvor Coroamos 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 Consagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pães Consagramos todo o nosso ser a Ti Se tem um povo nesse lugar Que sabe que Ele é o único Deus a ser adorado Levante suas mãos aos céus comigo agora Te adoramos, Te adoramos Para todos sempre, sempre, sempre O único Senhor, aquele que merece toda honra Toda glória E não há outro como o nosso Deus Levante suas mãos, faz amor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pães Consagramos todo o nosso ser a Ti Coroamos a Ti, ó Rei Jesus 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 Jesus, consagramos todo o nosso ser A Ti, Aquele que é digno, único Jesus Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, como eu vivi Cantarei e contarei as Tuas obras Pois por Tuas mãos foram criadas Terra sempre par e todo o ser Que me lida Toda a terra celebra a Ti Com cânticos de chúbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cânticos de chúbilo Pois Tu és o Deus criador Toda a terra celebra a Ti Com cânticos de chúbilo Que me lida Cuidado a terra Terra, céu e mar e todo o céu Siga a igreja Siga a igreja Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus nos criador Toda a terra celebra-te Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus nos criador Pois Tu és o Deus nos criador Pois Tu és o Deus nos criador Aleluia! Vamos levantar as nossas mãos E dar todo louvor a Ele A honra A glória A força A glória 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 A força e o poder, e o poder A Ti, a Ti, a Ti, a Ti, Jesus, Jesus Amém, Jesus Cante mais alto Toda glória, toda força E todo louvor A igreja Te adora, Jesus Amém A Ti, a Ti, a Ti, Jesus Tua Palavra é luz para o meu caminho Tua Palavra é luz para o meu caminho Tua Palavra é luz para o meu pés E o Teu amor é como a doce água Que venha a mim, como em meio a um deserto Diga em outra vez Diga em outra vez Ver de verdes pastos Eu quero fazer valer Tua Palavra em mim Pra que o doente tenha onde se curar Levante as suas mãos e diga Quero fazer valer tua palavra Pra que o mundo saiba que tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor, Jesus Tu és Senhor Pois em meio a tua palavra Se fizeram os céus E o brilho do sol Se fez reinar Em meio às trevas E a igreja diga Quero fazer valer Que eu vou fazer valer Pra que o doente tenha onde se curar Quero fazer valer Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba que Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor, Jesus Tu és Senhor Venho a Ti, Senhor Muda-me, renova-me Pela graça Encontrei em Ti Agora sei que há Debilidade escala Em mim não prevalecerão Pelo poder desse amor Cante Cante Cobre-me Com Teu amor Me envolve Toma-me Perto quero estar Não, eu quero mais Eu quero mais E vou esperar Novas forças Eu terei E me levantarei E me levantarei Como agra voarei Pelo poder desse amor 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 Mais de Ti Amém Amém Quantos querem a vontade de Deus? Levante a sua voz, diga Prepara-me, Senhor Pra fazer o Teu Querer Vivendo cada dia Pelo poder Pelo poder do Teu amor Oh, vive Com Teu amor Me envolve Me envolve, Senhor Toma-me Perto Eu quero estar Quero estar Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero mais E vou esperar Viverá Novas consagens Levante as suas mãos bem alto e direto Levante-se para um novo tempo Pelo poder Perder-se amor Vamos cantar mais uma vez Sogue as mãos bem alto e cantem Toma-me Com Teu amor Nem Sobre Nem Sobre Nem Sobre Nem Sobre Toma-me Eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais, Senhor E vou te esperar Nossas forças Sim, Senhor E me levantarei Como é que eu voarei Pelo poder que se amou Pelo poder desse amor Leva de suas mãos aos céus e diga Pelo poder desse amor Amor Pelo poder desse amor Pelo poder Pelo poder Do teu amor Pelo poder do teu amor Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme A tua palavra E enche-me Ponte sobre as águas Amigo no deserto Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta-me, Senhor Quebranta o meu coração Amigo no deserto Amigo no deserto Amigo no deserto Amigo no deserto Transforma-me, Senhor Amigo no deserto Transforma-me, Senhor Enche-me, Jesus E ousa-me Sonda-me Quebranta-me, Senhor Transforma-me Enche-me E ousa-me Senhor Como um farão Viva a noite, quando Levante os seus olhos Cante mais alto, igreja Levante a sua voz Levante as suas mãos Declare comigo Quero ser usado Da maneira Que já grande Qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Quantos querem ser usados Quantos querem ser cheios do poder de Deus Levante as suas mãos 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 Enche-nos com o Teu poder, Senhor Até onde vai o Teu amor? Será que tem um fim? E onde foi que começou O Teu amor por mim? Antes, no início, Tu já eras o amor E esse amor que não tem fim Naquela cruz me eternizou O céu tem uma altura E um fundo do mar tem fim Mas não haverá limites Esse Teu amor por mim De eternidade em eternidade Deus me ama Deus me ama De eternidade em eternidade Deus me ama Deus me ama E não me amas mais O que já acertei E nem me amas, perdões Pelas vezes que errei Antes, no início, até o pós No fim, vais me amar Estou bem certo de que Nada irá me separar Do Teu amor Cante, igreja Do Teu amor 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 De eternidade em eternidade Joga as suas mãos Joga as suas mãos aos céus e diga Deus me ama Deus me ama Ele me ama Jesus me ama Que a igreja declare Oh, oh yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Stacy Oh, oh, oh Oh, oh Me amou primeiro, que amor perfeito, Sua graça me alcançou Não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou Vamos cantar mais alto, diga Me amou primeiro, que amor perfeito, Sua graça me alcançou Não mais escravo sou, não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou Jogue as suas mãos aos céus, declare Me amou primeiro, que amor perfeito, Sua graça me alcançou Não mais escravo, não mais escravo, agora herdeiro, Jesus me libertou Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora, todo medo Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora, todo medo Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora, todo medo Eu conheci um amor tão grande, amor de Deus, esse é o amor de Deus Nós transforma e lança fora que transforma e lança fora, todo medo Tchau, tchau, tchau Ele é o pão da vida Filho do Deus criador O seu reino é de justiça No seu nome há poder Se fez homem veio o mundo Pra curar a minha dor Alcançou a minha vida Entrou no meu coração Me deu paz e alegria Estou segura em suas mãos Canto assim Sou feliz com Jesus O meu rei é a minha luz Sou feliz com Jesus O meu rei é a minha luz Jesus Cristo poderoso Soberano e fiel Ele é o melhor amigo Você pode acreditar Ele quebra as cadeias Quebra toda maldição Nos faz livre do pecado Traz vitória o derrotado Eu sou prova dessa verdade Sou feliz com Jesus Joga a mão Joga a mão O meu rei é a minha luz Sou feliz com Jesus O meu rei é a minha luz O meu rei é a minha luz Lá em cima Lá em cima Se fez homem veio o mundo Pra curar a minha dor Alcançou a minha vida Entrou no meu coração Me deu paz e alegria Estou segura em suas mãos Canto assim Sou feliz com Jesus O meu rei é a minha luz Sou feliz com Jesus O meu rei é a minha luz O meu rei é a minha luz Sou feliz com Jesus O meu rei é a minha luz Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus O meu rei é a minha luz O meu rei é a minha luz Oh! Amém. Fico feliz em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Fico feliz em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Beijo teu nome do Senhor Beijo teu nome do Senhor Beijo teu nome do Senhor Pra sempre Beijo teu nome do Senhor Beijo teu nome do Senhor Beijo teu nome do Senhor Pra sempre Fico feliz em vir em tua casa Eguer minhas mãos e adorar Eguer minhas mãos e adorar Fico feliz em vir em tua casa Eguer minhas mãos e adorar Joga a mão Bendito o nome do Senhor Pra sempre Bendito o nome do Senhor Bendito o nome do Senhor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Um, dois Um, dois Um, dois Vem, vem Feliz demais Seu amor me encontrou Sua paz na canção Feliz demais Seu amor me encontrou Sua paz na canção Feliz demais Sua paz na canção Oh, 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 oh Obrigado.